MÚSICA Gente, é agora Agora é a hora 3 2 3 E já Finalmente Depois de décadas Eu peguei a Deflex Agora bora testar, gente Vai, galera Bora testar Mano, finalmente Vamos ver Caraca, mano A gente kill Ela é tipo Eu, mano É muito bom, cara Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi Bem rapidinho Por causa que Tipo Eu só queria gravar a Deflex Pra poder gravar o momento Assim Salvar o momento Por causa que eu fiquei muito tempo Aqui no ZapBezo Jogando Pra conseguir Então, espero que vocês tenham gostado E... Tchau 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 Tchau